Fala rapaziada, beleza? Terry aqui. Vamos continuar a história aqui, a gente parou, a gente tem que ir lá encontrar a Nat. Cadê? Ela tá ali embaixo, ó. Bora correr por aqui. A gente vai lá pra Hogsmith, né? Tá mais pra baixo, será que por aqui ele passa? Não, tranca. Ó, um baú. Ó, chapéu verdejante, aqui é um gato. Vamos descer. Revelio. Ó, que legal. Silêncio, por favor. Estamos fazendo parte. Nossa, eles tão tocando, ó. Bacana. Ó, aqui deve ser alguma coisa que tá brilhando, ó. Mano, tem vezes que eu acho que é as paredes falando, tá ligado? Tá, é mais pra cá. Eu acho que é pra cá. Cadê? Tem aquelas escadas que se mexem? Eu não cheguei a ver. Pra cá não é. Bom, deve ser missão secundária. É, é pra cá mesmo. A gente vai pra Hogsmith. Acho que a gente vai pegar a varinha agora. Eu tô meio burro, né? É só eu seguir o negócio, ó. Eu tinha esquecido desse detalhe. Irado. Ó, deve ser outra missão secundária. Aqui ela. Olá, estava me procurando? Sim. Nat, espero que não tenha esperado muito. Imagina. A professora Weasley me disse que você precisa ir pra Hogsmith. Você deve estar querendo ter as suas coisas de novo. E ver a aldeia. Mal posso esperar por isso. Ótimo. Podemos ir? Prepare-se pra uma visita de primeira classe em Hogsmith. Partiu, vamos. Aqui a gente vai pegar a varinha, né? Acho que o chapéu também. Ó lá o campo de quadribol. Adorei quando a professora Weasley me pediu pra te acompanhar. É sério? Sim. Já estava pensando em te convidar antes disso. Achei que você gostaria de uma cerveja amanteigada na aldeia. A coruja da professora Weasley veio na hora certa. Deixa eu ver o castelo, peraí. Nossa, mano. Tá maluco. Nossa, como é bom respirar fresco depois de ficar enfurnada em rumas e digas. Não acredite, foi um erro ter me matriculado nessa aula eletiva. Cara, ali ficou insano. Sério. Não sei se dá pra chamar de eletiva quando foi a sua mãe que escolheu a aula por você. Revelio. Bora. É um pombo que passou na minha cara ou é o papel? Acabou o papo, guria. Cortar caminho, né? Sempre encontro hemeróbios por aqui. Ah, é? E o que eles têm de especial? Eles têm uma aparência curiosa, mas se você cozinhá-los vira um ingrediente pra possui-se. Esse daqui... Ah, aqui pega mais uma. Esse daqui acho que não dá pra fazer nada, né? Eu já ia usar a magia no cara. Acho que nem dá, né, pra atacar os outros. Polly, saindo da floresta proibida. Hipogrifos. Será que alguma coisa os assustou? Nossa. A gente tem o nosso, né? Os hipogrifos foram vistos por perto. Acho que a Poppy já viu os hipogrifos. Acabou de passar aí, rapaziada. Cara, eu quero muito vasculhar. Eu só... Tá, floresta proibida. Como o próprio nome diz. Por que ela é proibida? Os professores dizem que é perigosa demais. Acho que chamar de proibida só deixa ela mais tentadora. Será que dá pra andar em tudo isso aqui? Cadê o... Nossa, olha isso. Mano, é muito irado. Hogsmeade, cadê? Ó o cogumelo. Dá pra pegar, ó. Boa. Cachicom. E agora? Peguei uma poção. Acho que foi uma poção e um... Um chapéu, cachecol. Não tá correndo. Como está a sua adaptação? Lembro que as minhas primeiras semanas foram bem estranhas. Tudo era tão... Novo e diferente. Estou me acostumando com tudo. E você? Já se senti em casa? Ainda sei. Boa. Boa. Também é bonito. A minha espécie do castelo me ajudou bastante. Diria que agora já me sinto em casa em Hogwarts. Tomara que aconteça o mesmo com você. Mais um gato aqui, ó. Meu, tem muito o que explorar. Ó, mais cogumelo. Ele é o zelador de Hogwarts. Não parece estar indo muito bem. Olá, senhor Moon. Conhece a nova edição do quinto ano? Muito prazer. É melhor voltar, senhorita Onai. Voltar e... Correr. Está tudo bem, senhor? E olhou direto pra mim com seus olhos enormes. Quem, meu filho? Quem, senhor Moon? Um sem... Inviso. Feio, peludo e... Assustador. Ah, eu vou pro castelo onde é seguro. Boa sorte pra vocês. Tchau. Pobre senhor Moon. Um sem... Inviso? Acho que esse divertiu até demais na aldeia. Aqui. E ele naquele estado? Pedra da lua. Quase lá. Tem muita coisa pra ver fora das paredes do castelo, além de Hogsmeade. Cara, é muita placa, ó. Hogsmeade é pra cá. Vou explorar com você quando quiser. Com todos esses boatos sobre os duendes, talvez seja uma boa ideia ter uma amiga. Peraí que eu... Vou me lembrar disso, Nath. Agradeço. Aqui. Revelio. É... Hogsmeade. Ah, aqui é aquela cidadezinha, ó. No começo do filme. Aqui é que a gente ganha coruja. Pronto, chegamos. O problema é saber por onde começar. Ó, tudo trancado. Peraí, deixa eu pegar isso aqui. Boa. Não sei qual a minha loja favorita. Cada vez que venho, gosto de uma diferente. Uma coisa é certa. Dá pra encontrar de tudo em Hogsmeade. Vamos pra casa da varinha. Revelio. Ó, tá aqui. Os azuis são tudo trancados. Dá pra usar magia, né? A professora Weasley disse que você precisava de receitas de poções, feitiçarias, sementes e... Uma varinha nova. Claro! Você vai adorar o Sr. Olivaras. Quero muito ver o que você vai fazer com uma varinha própria. Você deve conseguir coletar tudo o que precisa e ainda ter tempo pra explorar um pouco. Conheça Hogsmeade no seu próprio ritmo. Podemos nos encontrar na Praça Central quando terminar. Aproveite. Até daqui a pouco. Tá bom, então. É... Nossa, tem muita coisa, mano. Ó, corte de cabelo. Tomos de pergaminhos. Cabeça de javali. Itens esportivos. Tá, eu tenho que visitar tudo isso. Deixa eu só nas missões. Aqui, ó. Missões. É... Não. Peraí, deixa eu marcar. Eu tenho que visitar o quê? Não. Orivaras, não. Cadê? Dá uma visite. Tá, a pena. Vamos na pena. Aqui, ó. Vamos lá. Acho que é só visitar, né? Opa, peraí que eu vi aqui. Ai, cadê? Ai, peraí que eu caguei o pau aqui. Cadê? Passa. Boa. Bora. Bora. Tchau. 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 Tchau, tchau. Bora. Acho que é essa daqui, né? É. Pode olhar à vontade. Aposto que há vários ingredientes que vão te interessar. Nossa, é caro, hein? Não precisa, não. Tá, agora visite Tomos e pergaminhos Aqui, ó, já vamos Ah não, a gente tem que vir aqui primeiro Já é caminho Outra hora com o tempo a gente vasculha Vou fazer um vídeo só Só explorando Aqui, ó Boas-vindas a J. Pippen Poções Com licença, senhor Ah, por Merlin Quando ouvi o sino, pensei que você fosse a senhorita Lauang Não, que ela venha muito aqui Mesmo assim, acho que também nunca te vi por aqui antes Na verdade, é minha primeira vez em Hogsmeade É mesmo? Bem, Percy Pippen ao seu dispor E esta é a J. Pippen Poções Uma poção para qualquer aflição Boa Você já deve ter visto na placa Mas meu avô sempre me fazia dizer a frase completa Como posso ajudar hoje? A professora Weasley disse a prever pegar algumas receitas Acabei de chegar em Hogwarts Ela falou de você na coruja que me enviou Já deixei tudo separado pra você Se for igual a mim, na sua idade Provavelmente vai querer levar um estoque de poções Preparação de poção é uma arte fascinante, não acha? Sempre disse que elas fazem tudo o que uma varinha faz As poções são tão versáteis assim mesmo? Não são tão espalhafatosas quanto feitiços Mas não se engane Elas são muito poderosas Podem curar, destruir, proteger Logo, logo você vai descobrir Como é sua primeira vez aqui Saiba que não vendo apenas receitas de poções Também ofereço preparos de pronta entrega Para todas as situações E crio novas poções de vez em quando Volte sempre para não perder as novidades Mas agora, vamos pegar as suas receitas Tá, a gente já vai Vamos vasculhar já o que ele vende Dá pra pegar duas Fica à vontade para olhar o resto do meu estoque Ou volte depois se estiver com pressa agora Aqui invisibilidade Se eu tivesse eu comprava Posso vender Nossa, que dá ataque Não vou vender não Tchau Deixa eu só pegar O próximo O olivaras Já vamos aqui Acho que é a varinha Oh meu Deus Pelas barbas brancas Ah, a varinha De novo não Eu já estou indo Ah, é você Um momento, por favor Olá, senhor Eu estou procurando Uma nova varinha Sim Já estava na hora Sim, eu Já era a hora? Bom, você acabou de chegar ao quinto ano, não é? O que estão dizendo? É claro que sim Gerbold Olivaras Meu nome É claro que Você já ouviu falar dos olivaras Sei disso Os melhores fabricantes de varinhas do mundo É um prazer conhecer você Garanto Agora venha comigo Vamos achar a varinha perfeita pra você Não, não, não Você não Ah, sim Sim Núcleo poderoso 26 centímetros Deve funcionar Aqui Experimente essa Vamos Sacuda Hum Estranho Mais uma vez Vamos Pode sacudir Poxa vida Essa não deu muito certo, não é? Ha, ha, ha Vamos achar alguma Não se preocupe Hum Não é essa não Hum Hum Talvez Sim Uma madeira rara 35 centímetros Fibra de coração de dragão Já sei Vamos tentar essa aqui Ah, não Minha nossa Minha nossa Parece que você vai ter que voltar pra estante Hum Isso está mais complicado do que eu poderia imaginar Que intrigante Hum Cadê você? Quem sabe... Ah Aí está você Sim Acho que pode ser essa Vamos Pegue Cadê? Finalizar varinha Posso mudar, será? Deixa eu ver Ah, eu posso mudar Que intrigante Nossa Essa é feia Muito curioso Muito Cara, eu gostei dessa aqui, ó Deixa eu ver as cores Que intrigante Clássico Ah, a preta vai ser irada Muito curioso Ah, é essa mesmo Aqui Nossa Ó o tipo de madeira Tá mudando? Que intrigante Que intrigante Eu vou colocar Muito curioso Pau Brasil É Pau Brasil Que intrigante 30, põe 30 centímetros Muito curioso Cara, eu vou colocar Firme Hum Interessante Deixa eu ver É, o pelo de unicórnio Vamos nessa daqui Uma varinha De fibra de coração De dragão É poderosa E aprende rápido O que você achou? Extraordinário Outra varinha Outro início De um futuro brilhante Mágico Meu, muito louco Então O que sentiu? É bom Diferente Senti algum tipo De energia É compatível A conexão Pareceu especialmente Poderosa A varinha certa Aprenderá com você Assim como você Aprenderá com ela Não vejo Hora de testá-la Imagino que sim Uma varinha Com núcleo De fibra De coração De dragão Produz uma magia Fascinante E o vínculo Entre você E a sua varinha Tende a ficar Cada vez mais forte Não se espante Com a capacidade De sua varinha De perceber Suas intenções Principalmente Em momentos difíceis Isso é incrível Senhor Olivares Agora é com você Venha me visitar Novamente Se eu puder Ajudar De alguma forma Show Deixa eu só pegar um Revelo Ó Tem um cofre É robô Na cara dura Aqui não dá Pra pegar o Acho que não Tá Visite Os pergaminhos Os pergaminhos Suspeitei que apareceria em breve Sou o proprietário Thomas Brown Suponho que já tenha tido aulas de conjuração Receio que ainda não, senhor Ah, mas terá logo, logo É a verdadeira essência da magia Criar alguma coisa do nada É uma coisa bastante complexa, claro Mas é aí que entram as minhas feitiçarias Dedique-se a seus estudos E logo você pode impressionar até a professora Weasley É mesmo algo a se almejar, senhor Brown Mal posso esperar por esse dia E eu também Feitiçarias são extremamente úteis para conjurar itens como móveis e peças de decoração personalizadas Mas vou deixar essa parte para a professora Weasley Agora vamos pegar as feitiçarias que você precisa Uma mesa de plantio e uma estação de poções, certo? Acho que sim, senhor Bom Nada como poder cultivar seus próprios ingredientes e fazer o que quiser Quando quiser Vamos ver Que tal dar uma olhadinha nos produtos? Tá Esses dois, né? Se quiser Nossa, é muito caro Fique à vontade Para olhar o resto do meu estoque Eu não quero, não Revele Bom Isso é tudo É melhor eu procurar a Nath Vai roubar na cara dura, ó Não Hum, interessante Será que eu posso subir? Ah, aqui é um negócio aqui Cadê? Cadê? Boa Será que ele deixa passar aqui? Acho que não Será que ele deixa? Revele Vai roubar na cara dura, ó Nossa, esse aqui eu não... Não sei o que tem que fazer aqui, não Repare Lumos Revele Tá, vambora Tá, eu tenho que ir na menina agora Bora lá O legal é ele corre Ele corre segurando, né? Ó, tem um negócio aqui, ó Tá Pegadinha Tudo pronto Agora entendi o que você disse sobre não conseguir escolher uma loja favorita Vamos andar um pouco mais As frutas lá atrás Ou fácil Finalmente escolher uma Nossa É o troll? Nossa, tem outro Isso não está adiantando nada Continue assim, deve descansá-lo Leve ouço Vem Isso não está adiantando nada Calma Calma Sai daí, filha Todo mundo já virou Só Dá pra dar parry, tem lá? Leve ouço Ele está vacilando Já estava na hora Meu, muito irado Nossa Por Merlin? Outro trasgo? Vocês derrotaram um trasgo adulto Por conta própria? Acho que sim Sinceramente não lembro de muita coisa Pelas barbas de Merlin Você está bem? Estamos sim E ficamos felizes em ajudar Foi muito mais do que uma ajuda Se me perguntar Coragem assim só se encontra nos aurores Se vocês estiverem bem Talvez não se importem de me ajudar A colocar algumas coisas de volta no lugar É, reparo É claro, agente Singer Agente Singer E obrigada De novo Reveio Nossa Reparo Preparar a cidade inteira Tem mais alguma coisa? Reveio Eu sempre disse que viajar faz bem para a mente Reparo Reveio Já pega aqui o... Reparo E aí, gatinho Nossa Acabou? Fale com o vendedor Acho que está aqui dentro Você não morre mais Peraí Deixa eu vasculhar aqui Cara, esse negócio de olho aqui eu não sei usar não Acho que mais pra frente a gente aprende Olá, senhor Acho que não nos conhecemos Permita que eu me apresente Augusto Hill Alfaiate Extraordinário Gostaria de agradecer pela sua bravura Ao enfrentar aqueles trasgos E por sua ajuda na restauração da aldeia de Hogsmeade Foi um prazer ajudar Honestamente, você merece uma ordem de merlin Mas eu posso oferecer uma coisa muito mais útil Eu sou o dono da Trapo Belo Moda Mágica E o meu estoque contém itens únicos com certas, digamos, proteções Do tipo que salvam vidas E como eu receio que você ainda vai enfrentar mais perigos Eu quero que fique com um conjunto de vestes Um agradecimento pelo que fez hoje Bom, vamos aceitar, né Agradeço, senhor Hill É muita generosidade sua É o mínimo que eu posso fazer Agora, que tal experimentar essa aqui? Muitas coisas para conferir hoje Fique à vontade Essa daqui? Hum, você recebeu uma nova peça Hora de equipá-la Pô, eu vou tirar o meu legalzinho Que visita extraordinária, Hogsmeade Acho que nós merecemos uma cerveja amanteigada Especialmente você O que acha de irmos ao Três Vassouras? Parece uma boa ideia Maravilha Vamos por aqui, então Eu tenho vários Velhos Dignos de batalha Caso de ter Descenda-se à vontade Para explorar minha loja Bora, amiga Vai ter que ser rápido Vamos Ah, chegamos Nossa, aquele cara Você falou que apanharia a criança Quando ela chegasse em Hogsmeade Disse que só precisava De uma distração Eu dei uma distração Acabei de ver uma criança Acabar com sua distração Quem é essa criança? O que está escondendo? Só fique sabendo Que se não pegar a criança Você não terá mais serventia para mim Vamos Eles nos viram? Acho que não O que o duende estava fazendo com o Victor Hookwood? Renrock está trabalhando com o Hookwood? O duende do profeta diário? Sabia que já tinha visto ele Ora, sai daqui Três vassouras Foi um prazer ver você, Lord Gok Avisarei se tiver mais notícias Obrigado, Sirona Fique bem O que eu posso... Ah Nunca vi você por aqui antes É a minha primeira vez aqui Boas-vindas Paga a cerveja amanteigada Fiquei sabendo do ataque Logo vou ver como estão os outros lojistas e moradores Que bom que vocês não se feriram Tive uma bela ajuda Essa pessoa derrotou um trasgo É mesmo? Muito bem Agradeço por isso Foi um prazer Como assim? Trasgos? Em Hogsmeade Isso nunca aconteceu Tem alguma coisa errada Os únicos grosseirões que aguentamos por aqui são... Ferrou Falando neles Aquele que vi saindo era o Lord Gok Sua clientela já não é mais a mesma, Sirona Não se preocupe, Victor Quando vocês saírem Eu sei que minha clientela vai ficar bem melhor Eu não faria isso se fosse você, Teófilo Ora essa Não precisa de drama É essa criança que eu quero afinal Com a máscara Essa criança está tomando uma merecida cerveja amanteigada Só quero dar uma palavrinha Acho que você não me ouviu Eu disse Que a criança está ocupada Não acham que muito sangue já foi derramado hoje? Vamos, Teófilo O Três Vassouras já não é mais o mesmo Vamos para outro lugar Cerveja amanteigada não é eterna Pelo jeito, você fez um péssimo inimigo Tenha cuidado Rukwood e Harlow são piores do que qualquer trasgo por aí Trasgos, Rainrock e Rukwood? O que você está escondendo? Mano, eu vou tirar essa máscara Prometo que eu vou te contar tudo Mas olha, é melhor que seja em outro momento Acho que agora é uma boa hora para voltar para o castelo Então vamos Deixa eu ver Vai ficar muito longo o vídeo Bom Então é isso, rapaziada Vou ficando por aqui Esse foi o episódio Pegamos a varinha Enfrentamos os tragos Do trasgo E agora a gente vai fugir desse louco aí Bom Espero que vocês gostem Deixa o like Comente Se não é inscrito, se inscreva Tamo junto Forte abraço Fui Tchau 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 Obrigada.